Oi galera, muito bom dia pra vocês. Estamos aqui com a nossa base montada aqui perto do metrô Tatuapé, especial pra você atender o Instagram. Estamos com a central de vendas, com o Is, com a Marinha, com o Pedro e a Fátima e as meninas também, pra te dar suporte. Fazendo correio, fazendo ônibus, entregando onde for necessário. Chama a gente no WhatsApp. E a gente tá com a coleção de blaze matalha C, maravilhosa. Olha as cores. Fica aqui o branco, eu estou usando um, ele veste até os 52. E a nossa coleção de calça, Joque, olha que linda. Eu estou usando uma, eu estou usando a G, ela tem do P, M, G e GG. E essas são as cores. E o preço? Só 25. E aqui, só 40. Isso eu tô falando atacado, né? Aí nós temos aqui o blaze. O blaze de Soave. Temos aqui também o Max. Entendeu? Chama a galera no WhatsApp que eles vão te dar toda a coleção de preço, cores e tamanho. Aí só dando uma geral aqui, ó. Tá. Temos os bombas, né? Os suplex, que vai até o GG. Aí aqui, ó, o Pedro. Oi, Pedro. Pedro, mostra os cardigan aí, o que você tem aí. O cardigan tem várias cores, são cores, são infinitas cores. O viscolaicra, que você não pegou ainda. Olha só que coisa chique. Pedro, tá bom, mano? Você que quer cardigan, me chama. Eu separo pra vocês várias cores, as melhores cores. Pedro, quem é a turma do Televendas? Televendas, vou mostrar pra vocês. Aqui, aqui, ó. Olha só. Foi pertinho. Pedro, Fátima, Maria, Luiz, pra atender vocês. Olha só, coloca no número. Chama lá o DDD, é 011. DDD de São Paulo. Ah, esqueci o DDD. É São Paulo. Joga no Google lá que vocês acham. Pedro, e como é que a gente entrega? Correio, ônibus, excursão. Correio tá onde aqui? Ao lado da gente. Do ladinho. É só você fechar o pedido que nós já entregamos. Dois minutos, tá no correio. No outro dia, tá com você. E ônibus também. Tem algumas excursões, alguns ônibus no Brás. E o que mais nós temos? Olha esse aqui. Bomba no americano, tá bombando, com cores, ó. Quantas cores? Cinco, se eu não me engano. Olha. E o preço? Preço, no atacado tem uma promoção exclusiva que só é divulgada no WhatsApp. Chama no WhatsApp que o preço lá vai ser bombado. E é de bolso, hein? De bolso, bem trabalhado. Maranhilo, moletom. Botão. Bolso. Aí aqui a gente tem os kimonos de viscolaicra, também tá maravilhoso as cores. E o preço tá ótimo. Preço, ó. Coneção de calça, o que você tem de calça pro pessoal? Calça leg, calça liganete, calça leg até o T ao GG, só 10. O plus tá 15. Calça de liganete também, até o extra, só 15 reais. Tem a de viscolaicra também, aqui ó, de viscolaicra. Pra vocês, com cores e tamanho. Tem a também a calça flare. Amaciada, com tamanho também, só 15. Mariedade de cores, chama o WhatsApp que eu separo pra você cores bombadas. Cida, mostra essa boneca aí. Temos essa coleção aqui, olha, linda, que a Cida vai mostrar no boneco, que tá vestido. Mostra aí, olha que show. Com surpresa no boneco, surpresa e o preço. E o preço, mostra aí, olha. Fala aí, Pedro. A galera tá linda com o conjunto preto. Temos amarelo e branco, e o preço? O preço é top, 35 reais no atacado. Chama que o preço tá ótimo. 35, tamanho que vende até o 46, 48, tamanho único. E vem pra cá, vem pra cá que a gente tem mais. As bombas, né, que não podemos deixar de falar dela. As bombas que você que adora. Só 25, a holográfica. A gente vai chegar à coleção MG e Plus pra você, né? Tamanho especial, na holográfica. Temos bode. Bode de tule. Show de bola, ele veste até os 50. E temos os bombas de tule também. Só 20 reais. Temos no preto e no branco. Né? Temos a saia evangélica. Olha as cores da saia. Você vai tá pagando só 25 na saia evangélica. Chama que a gente faz chamada de vídeo pra melhorar o atendimento. Aqui o Pedro já falou das calças, né? Temos sainha. As saias, as saias, qual é o preço da saia, Pedro? Vamos ver se vai tá pagando. Esse preço tá chique demais. Chique, chique, chique. Olha as cores. Fala o preço. A tacadista paga só 10 reais. Eu falei porque ele explora no preço, né? Explora, abusa. A blusa. E pra quem quer shortinho também, ó. Shortinho também. Com plus, shortinho plus. Só 10 também? É. Fala sério, 10 reais. Vestindo 52. E todo mundo sabe que a nossa produção também na calça tectel e bermuda. Show de bola. Um mais lindo que o outro. Short, calça também. É fabricação nossa. Chama que a gente tem até os 52 da calça. E a nossa coleção de licanete, né, gente? No regata, no manguinha, no macaquinho, né? Que todo mundo já conhece. Ele veste até o tamanho 50 e você paga só 12. Ele bera de 40. E vem pra cá. Vem pra cá. Manda-se as fotos que dá pra não chegar, tá? O adulto. Aqui é a Maria concentrada aqui nas vendas. Oi, Maria. Dá um tchau. Oi, gente. Oi, gente. Ai, meu Deus. Não, Paz. Eu tava lá fora. Ai, ai, suede. Volta aqui. Pera aí. Volta aqui. Volta aqui um pouquinho. Oi, gente. Ó, vem correndo. Tudo que a Fátima tá mostrando porque tá acabando rapidinho. Então chama a gente. Tá eu, Pedro, a Fátima, Sabrina, a Cida. Vem rapidinho pra gente atender vocês. E essa coleção de suede aqui, os vendedores? O que vocês têm a falar? Maravilhosa. Suede show. Preço, tamanho, como é que é? Preço só 15, tamanho único, vestindo até o 42, com três cores, preto, rosê. Olha isso aqui, que luxo, né? Preto, rosê e mostarda. Cara da riqueza, né? Bem macia, bem gostosa. Você quer ficar charmosa, chique? E quem quiser minha calça, eu tenho também, ó, de listra. As blusas de bisco-lifra, tamanho plus, né? Só 12 reais. Isso, com frases de morcego. Aí, ó, blusa morcego com frases também. Olha que linda. Tem na estampada. Tamanho, né? Variedade de blusa de 10 também, na ciganinha, na regata de corte a laser. E com as frases, as... Tichete, ó. Abençoado, né? Que todos nós somos abençoados. Então, passa aqui já a grande que você quer a quantidade, tá bom? Para o diócio deixar já revelando. Gente, então é uma variedade. A gente está situado aqui no metrô Tatuapé, como eu bem falei. Do ladinho do metrô. Se você quiser vir, pode marcar horário. A gente dá. E pode ser horário de braz. Quem está acostumado com horário de braz, não tem nenhum problema. A gente atende também. Tá ok? Mas a gente envia pelo correio, com a taxa do correio. Envia no ônibus. Envia via Sedex. Ou você marca no metrô que a gente entrega também. Então, estamos com a equipe de vendas aqui especial para você. Morrendo de saudade de estar te vendo pessoalmente. Mas não tem problema. Vamos fazer chamada de vídeo. Apresentando toda a mercadoria. A Maria está craque nisso aí, né? Chamada de vídeo, tá? Para te atender. E depositou a mercadoria. O Sedex está rápido. E agora hoje eu estou com um contrato direto aqui no Tatuapé, via correio. E tá... O Chorinho está muito bom. Corre, chama. Olha o nosso WhatsApp. Olha o nosso Instagram. E se situaliza e vê. E se cuida, né? Se cuida com muita coisa boa. Oi, Cida. Oi, Pedro. Dá um tchau. Até logo. Chama no WhatsApp. Segue no Instagram. Oi, Maria. Dá um tchau aí para a galera. Dá um alô para todo mundo aí de vocês. Maria, dá tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo. E vem para cá não. E chama no WhatsApp.